A mão da idosa em cima da cama, apenas pele e osso, entrega que ela passava fome. Quando foi resgatada pela polícia civil, a mulher de 86 anos não comia há cinco dias. O marido, de 92, vivia nas mesmas condições, numa casa da Vila Redenção, em Goiânia. E a fome não era o único problema do casal. Os dois viviam sem banho, sem roupas limpas, sem remédios e sem sair de casa. E esse suplício só terminou porque um vizinho procurou a polícia. O filho do casal, de 52 anos, acabou preso. O delegado acredita que ele deve continuar na cadeia. Nesse caso, como envolve violência, como envolve outras circunstâncias que são repugnantes, a chance de ficar presa é muito grande. Só que o período para essa pessoa estar presa, existe também um limite aí, um limite mínimo. No máximo 90 dias, no máximo 100 dias. Isso se a investigação não terminar. Como a investigação, nesse caso, ela já está completa, falta oitivar apenas os outros filhos, dentro do paso legal de 10 dias nós iremos concluir. Os casos de violência contra idosos aumentaram muito nos últimos anos. Esse crescimento pode estar associado à pandemia, mas também à coragem da população de denunciar. A sociedade hoje, ela precisa de ter o poder do pensamento crítico no sentido de policiar, de se policiar e de policiar outras pessoas. Você tem que desenvolver esse pensamento no sentido de deixar não acontecer dentro da sua casa ou na casa do seu vizinho situações como essa. A sorte é que o vizinho estava ali, ouviu os gritos da senhora e ligou para o telefone da delegacia e imediatamente nós fomos checados. Quando há violência instaurada, nós fazemos o acolhimento no CREAS, que é com a visita dos técnicos, que vão até onde foi feita essa denúncia, comprovam a denúncia e oferecem a essas pessoas o acompanhamento. E com o passar do tempo, elas são trazidas para dentro do CREAS para que elas possam continuar recebendo ali o tratamento adequado. A população tem vários canais para denunciar. O 190 da Polícia Militar, o 197 da Polícia Civil, o DISC-100 do Governo Federal e o número da Delegacia Estadual do Idoso, 3201-1501.